O Clube aqui na Praça dos Bandeirantes, acompanhando aqui essa situação desse acidente, informação que esse motociclista estava em fuga desde a Avenida JK e aqui se envolveu no acidente com a viatura da polícia. Aqui as guarnições do Corpo de Bombeiros, do SAMU, prestando aqui o socorro à vítima com suspeita de fratura em uma das pernas. Acompanhando aqui toda a situação aqui de resgate. Estou aqui do Corpo de Bombeiros fazendo resgate da vítima aqui, fratura na perna esquerda. Acompanhando aqui. Acompanhando aqui.